Voltando do ponto que a gente tava aqui, a gente só fez uma pequena exploração no último vídeo, agora nesse próximo aqui é tentar ver se a gente consegue ir pra cima, tentar progredir, não sei, o que que dá pra gente fazer aqui, mas eu acho que dá pra gente subir aqui pelo menos, tem esse lado pra cá, não sei se eu já vim aqui, vamos ver né, o que que tem pra cá, tem muito bicho que eu tô vendo, mas... Um, dois, três, não, o que que é isso? Uma mesa? Será que eu já explorei aqui? Pior que eu não lembro né, uma mesa aqui, e a gente tá no maçarico do incinerador, não, isso ali é pra parte de cima, essa parte que realmente não tem nada, tinha uma mesa ali que não progrediu em nada, esse bicho eu não matei um agora desse? Ah não, eu não matei, eu só dei alguns ataques, inclusive, até que matou mais rápido né, se for parar pra pensar, vou seguir aqui pra esquerda, pra direita então, e tentar algum progresso ali pra direita ali, deixa eu ver se eu consigo, acho que eu consigo passar esse bicho aqui, assim, beleza, eu tenho que usar um pouco mais esse dash aqui, o problema que eu não uso tanto é porque ele é muito limitado, cada um que eu dou desse aqui é... Há muitas habilidades que eu deixo de usar né, aqui já tá interessante, tem coisa pra cá, pelo visto não dá pra passar aqui com a parede, mas já dá pra subir aqui, deixa eu ver o que mais, ah, essa parte a gente ainda não explorou, pode ser que tenha coisas novas, interessantes e positivas pra gente encontrar aí, pode ser que não, vai saber né, o que que a gente vai acabar encontrando por aí É... beleza, deixa eu... ah, não deu dano, isso aqui é falso, não é... esse bicho piscando aqui, eu acabo querendo matar ele justamente pra ele parar de fazer esse barulho aí, deixa eu ver, a gente pode ir pra esquerda ou a gente pode explorar um pouco mais, pra direita né, explorar um pouco mais aqui Foi bom ter explorado que eu já vi que não tem nada, então eu já... já consigo... ah, é a parte que pega fogo, mas eu vim daqui... hum, eu explorei um tanto pra cá O que que eu consegui vir pra cá? Talvez eu venha pra água aqui, talvez ir pra água, mexer um pouco ali na água pode ser um... algo interessante pra gente Ou uma coisa que a gente não... que não rolou ainda é pegar mais trem né, vamos ver se a gente consegue sair dali Porque eu lembro que a gente explorou isso aqui tudo já, então... meio que vai ser chovendo uma olhada aqui né, no fogo, já não é muito interessante Então vamos sair aqui, aí a gente até volta aqui, ele fez um plim ali Eu poderia subir ou poderia ir full direita, eu não lembro se eu já fui full direita Na dúvida, vamos full direita pra ver qual é? Vou ver aqui e vou ver se eu consigo usar melhor o dash aqui É, não usou né? Eu acabei de falar que usar melhor o dash e acabou não usando nada melhor o dash Vou seguir rolando aqui de um momento pro outro Ah, aqui... tá, isso explica muita coisa, eu acho que eu não quis vir pra cá justamente por conta disso É muito rápido os lasers aqui, então tipo lá, eu não consigo fazer dois pulos e aproveitar muito meu tempo Se bem que agora deu né Opa, nossa, esse pixel aqui salvou, beleza Agora segue aqui, parte da água Bora esse aqui Tem uns... umas moedas aqui, porque não né? Tô aceitando Vamos esperar esse aqui acabar, bora Ah, tem um roboleto aqui Roboleta Ah, aqui ainda não abriu Ah, de qualquer forma, não abriria Mas essa é a parte da água Ah, tá Isso aqui provavelmente eu não conseguiria avançar antes por conta que eu não tinha sido banhado lá pela água Vamos dar segmento aqui, vindo pra direita Talvez a gente consiga fazer algum progresso pra cá Ah, parece que tem alguma coisa por ali Hum, save, isso é interessante hein Vamos pegar esse save aqui Inclusive tem tempo que a gente não olha os chips Vamos ver o que que tem Diminuir o peso da espada do usuário Permitindo tal, tal, tal Essa que eu tô usando né Essa é a do crítico Essa é a reação com lâmpada Criação à conexão elétrica entre o usuário e o pequeno lado das proximidades Gera esferas elétricas que circulam o usuário Danificando tal, tal, tal Esse trator permite que o usuário extraia mais peças de reposição dos inimigos Essa aqui na verdade é o coletor E essa aqui reduz drasticamente o número de peças de reposição derrubadas ao morrer Eu não tenho nenhuma outra azul que eu possa usar Então vai ficar essa mesmo Itens A gente tem esses reforços aqui né Que a gente conseguiu Tratamento elétrico e tratamento selante Tem mais coisa aqui pra descobrir Tem essa peça que a gente não colocou ainda A chave ajustada pra gente recuperar O assovio A chave enferrujada A gente ainda não usou Mapa E é isso Não tem muito mais o que fazer não A gente meio que tá atualizado aqui com tudo Aqui não temos informação de mapa Mas eu acho que a gente pode dar uma explorada aqui E a gente eventualmente vai acabar achando lugar Infelizmente Acaba que a gente não tem um upgrade bom da espada Até poderia botar aquele crítico lá Mas esse upgrade da espada ajudaria a gente Já entendi que esse bicho aqui vai ser um pouco rápido E vou ter que tratar ele diferente Aqui tem uma mina né Não sei como ela vai funcionar Filha da mãe Agora já sei Já tá vindo uma flecha aí Essa aí eu lembro mais ou menos como é que funciona Essa aqui Beleza Hum Eu quero explorar Porque eu gosto da exploração Então eu acho que vai ser interessante Eu Eu explorar um pouco de tudo aqui Tá beleza Ali vai por baixo então Tinha uma saída por baixo Uma por cima Ah Por cima ali Ah não Mas pode ser que seja por baixo Que eu vou encontrar ela Queria muito por sinal Ah esses lugares fechados assim Fica difícil Eu conseguir pular E ficar quicando na cabeça dos outros Mas assim Aquela máquina ali do mapa É uma coisa muito interessante Opa Eu acho que eu devia ter tido um pouco mais cuidado Na hora de bater nesse negócio aí Se esse inimigo acelerar em mim É Eu consigo fazer isso aqui Ó Então Mas eu acho que eu dei mole Será que ele vai aparecer de novo? Porque daqui Eu conseguia Subir ali Ai cara Eu tô desperdiçando Todas as oportunidades Com os inimigos Deixa eu ver Você vai subir aqui? Não Vem cá Não É Então realmente Será que eu consigo dar a volta? Talvez vai dar a volta ali Vai funcionar Vai dar tudo certo Então vamos ver se a gente consegue Opa Às vezes por cima aqui Ó É Eu vou deixar esse bicho no lugar Por que não né? Não fez nada comigo É Tô Tô me precipitando demais Mas aqui ó Já dá pra gente pegar o A nossa maquininha E aí Pronto Beleza Mapa atualizado É só esperar um pouco Olha o tamanho da área Que vai ser revelada Tem mais caminho Pra Pra direita E então Vamos seguir de direita ali né Poderia ser que Tivesse alguma coisa Ali pro Pro início Ali perto e tal Eu acho que dá pra gente Dar uma acelerada aqui né Não tem Não tem porque a gente Ficar matando tanto bicho não Vamos tentar passar Sem matar muito bicho Mas aqui Será que essa lesma Vem? Aqui embaixo? Aqui Vem cá lesma Não? Será que eu consigo Fazer um Uma mecânica Louca aqui Teria que pular mais Baixo Quase Não Parece que eu não vou conseguir né Quase Parece que tá no limite ali ó Opa Acho que aqui embaixo Eu consigo Mas Acho que eu tô passando Um pouco demais Aê pô Você é bicho? Não? Não é inimigo não? Ah Achei que você fosse inimigo E aí O que você faz? Nada? Só interage? Nem interage? Aqui também não? Aqui eu consigo? Olha Ele arrasta a cabecita ali Mas ele não vai além daquilo Vai Vai Consigo? Não Não consigo? Então tudo bem É Aqui não tem muito o que eu fazer por agora Sinal que eu vou precisar de um double jump Alguma coisa assim Mas fica aí que a gente Explorou aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou passar tudo por baixo Será que eu vou descer? Eu acho que eu vou por cima lá Eu vou passar tudo por baixo Vou lá naquela parte de cima Porque lá tem muita impressão De que tem Tem coisa pra lá Vou seguir aqui E vou aqui Vou subir Opa Aqui eu caí Mas é porque eu passei direto Então Aqui Ali em cima É lá em cima Como é que eu tô pensando Você vai vir aqui? Vai Ele ia vir aqui De fato ele ia A flechita aí Aqui em cima Aqui Ai meu Deus Se bota uma plataforma ali Mas eu não posso usar É complicado Eu tenho que usar a parede Então nem deixar as plataformas Vamos só de parede mesmo Aqui Plataforma Plataforma Piranhas Será que Beleza Aqui foi Segue Viagem Hum Tá bom Mais ou menos o esperado Aí tem morcegas Morcegão Beleza Segue viagem Vamos ver Segue rolando Isso aqui é interessante Sinal que não daria Pra fazer essa progressão Sem a bolinha de rolar E aí o cara de novo Olá Ah olá Eu esperava mesmo Ver você de novo Que bom Fico feliz Este lugar não é incrível? Quem iria imaginar Tanta beleza Em uma terra cheia de ruínas? O mundo é grande e belo Camarada É uma pena Que a maioria de nós Viva e morra Antes de poder ver tudo Ah quase me esqueço Eu sabia que íamos nos encontrar novamente Por isso guardei uma coisinha pra você Aqui Estes marcadores rastrem Os comerciantes Ou qualquer outro robô Interessante Que você encontrar Em suas viagens Marcador de personagem Ganhou um marcador de personagem Beleza Aqui tem Claramente um elevador Não sei Se tem espaço pra cá Deixa eu ver Acho que a gente consegue Explorar um Uma subida aqui Caso Por mais que Mas esse elevador Parece que sobe muito Lá pra cima Tá vendo? Vamos lá Vamos no elevador Esperar que depois Ah Tá bom Ele vai levar a gente lá pra cima Vamos ver pra onde ele vai levar a gente E depois A gente volta pra lá Pra continuar de lá mesmo Fábrica e instalação Vamos ver aqui Ah Beleza A gente poderia progredir Ali pra esquerda Eu acho até que vale a pena Progredir pra esquerda Mas primeiro pra direita Pra gente ver o que dá pra fazer Opa Beleza O que tem pra cá Ah Tem mais coisa pra cá E Como vai dar pra É Ah Beleza Eu ia falar aqui Como vai dar pra gente Ah Eu vou só sair caindo aqui Brother Vou ter que arrumar aqui Mas assim Eu achei Que não ia explorar tanto pra baixo Vamos ver onde que a gente tá Na real Tá Tem um comerciante pra lá Tem uma estação A gente pode voltar Tem aquela área do guarda-chuva ali Que é uma coisa que a gente pode voltar A gente pode vir pra cá Eu acho que a gente vai liberar alguma coisa entrando aqui Provavelmente um acesso que a gente não tinha antes É Esse acesso aqui Deixa eu dar um ataque nisso aí Beleza Se não tá Beleza Quanto mais a gente Explora Mais a gente descobre né É Eu posso vir pra lá Mas aí Pra que que eu quero atravessar isso aqui tudo Nada né Vamos voltar pra onde a gente veio Porque eu acho que vai ser mais interessante por agora A gente voltar pra lá Esse elevador pelo visto continua aí Agora eu vou ter que subir isso aqui de volta Descer é uma coisa Subir é outra Então Vamos subir Aparentemente vai ser mais difícil Pelo seguinte Porque vai ter aqueles bichos perturbando a nossa vida Então a gente vai ter que Dar um jeito aqui De tentar ir driblando esses bichos aqui É Eu imaginei que eles fossem perturbar em algum momento Mas Nada que Pelo menos Algumas vidas aí Alguns lives extra Não fossem ajudar Então a gente segue ali pra esquerda Eu quero ver se eu libero ali Eu já imagino o que que seja Aqui pra esquerda Acredito que esteja fechado né Pô Um salão meio grande Mas o que deve estar fechado Tá aqui pra cima A gente deve pelo menos liberar Ah Não é que tá fechado É que Eu não chegaria lá Ah não Tá fechado sim Foi mais ou menos isso que eu imaginei mesmo A gente teria como passar É Com alguma habilidade Que futuramente a gente deve Vir a ter Ou aquilo ali Como a gente abriu uma nova área Eu acho que até que vale Vale a pena A gente dar uma explorada aqui Ah Nossa Eu caio em cima de uma pilastra aqui né Felizmente Ah Agora como vão ver é o seguinte Vamos ver o que vai ter ali pra esquerda Aqui parece que Não tem nada No mapa aqui Bom Pelo poder da Pelo bem da ciência né Por que não explorar isso aqui E ver o que tinha ali pra baixo Era só uma queda É Arriscada Mas a gente pelo menos testou né Pra cá Hum Tem um negócio pra cima Que a gente viu ali E tem É Mais caminho pra cá né Pra esquerda Vamos explorar essa esquerda aqui Olha Esse bicho é um pouco grande Ah é o que joga Esse negócio aí Ah peraí Que eu acho que eu já Já entendi O que que tá pegando Esse bicho vai tacar mais um negócio né Beleza Aqui É assim Pra cá A gente vai ter que tentar dar uma explorada Opa Beleza Aí Pegamos uma roda dentada aqui Reparo automático Hum Isso aqui é interessante Não sei o que que é Mas pelo nome parece ser extremamente interessante Nada pra cá A gente pode tentar subir né Quase que eu ia fazer caca ali Porque eu acho que não ia Ah Bullshit Então vamos subir aqui Eu acho que pelo menos dá pra explorar a parede O lance desse reparo automático parece ser interessante Ah Bastante dinheiro também Tem muito tempo que a gente não Não encontra o mercado lá né Então Não sei o quanto Como é que vai ser pra gastar isso aí Pelo menos na hora de voltar Tem esse acesso rápido de volta aqui Eu já tinha visto algo parecido E no No Hollow Knight Então É bem produtivo Acabamos de fazer isso tudo aqui A gente vai usar aquele negócio Pra descer pra área azul lá E continuar explorando a área azul então Porque já que A gente tá por aqui Só que pra cá é o que? É aqui Ah Flash é uma filha da mãe Deixa eu Me situar aqui Ah não É pra cá Beleza Aí Agora A gente faz Isso aqui Vamos entrar aqui Voltar a exploração aqui pra baixo E ver como que a gente pode Progredir Aqui na parte de baixo também É A progressão Olha que doideira Ele saiu da cápsula ali Antes de De terminar A gente vai fazer o seguinte A gente ainda tinha esse caminho aqui Pra esquerda em cima Aqui Pra direita em cima Né Que é esse aqui E eu não sei né Porque a gente não Chegou a ver se valeria a pena Explorar aqui Ah Tinha uma parada aqui Podia ter vindo aqui primeiro até Aqui Tomada de chip Vamos ver o que isso aqui faz A gente não Cheguei a pegar os chips Mas não vi Olha Mais um Ah Ah então Tomada de chip era isso Ah Ele conecta mais um chip Placa nômade Mais de azul Eu não tenho mais nenhum E o outro era esse reparo automático Reparo automaticamente A última cápsula De saúde que foi quebrada Permitindo que o usuário Seja consertado Sem parar Hum Interessante Deve tomar mais tempo Pra consertar né Mas assim Deve ser Bem mais interessante também Me parece útil Ali do outro lado Se vocês olharem no mapa ali Tem uma retinha ali Que daria pra mais algum lugar Então pelo visto A parte de cima aqui Realmente não deu muito progresso Mesmo não A gente vai ter que sair daqui Mas A gente descobriu algumas coisas aqui Pegamos uma tomada de chip Só falta pegar mais chip azul né Tentar pegar isso aqui Tem umas piranha louca ali né Vamos lá pra parte Que a gente Tava Fazendo Agora daqui A gente pode vir pra esquerda Pra esquerda parece que tem muita coisa Às vezes pra explorar também Seria possível Ou pra direita Mas parece que pra direita Tem até mais coisa Do que pra esquerda Vamos ver aqui Ah piranha Vamos ver aqui o que dá pra fazer Ah não Primeiro vai ter que ser Full esquerda mesmo Então não tem jeito Eu vou caminhar pra cá É Eu acho que é aqui Mais ou menos aqui Onde a gente tava E a gente segue pra Eu acho que eu vou apostar Na esquerda Vamos apostar na esquerda Vamos lá Vamos ver o que tem pra esquerda ali Aqui eu dei mole Opa aqui Já Peraí Já tá interessante Deixa eu matar essa flecha aqui Porque Aí vem flecha Ah ela vai muito longe Deixa eu recuperar a vida aqui Enquanto essa flecha vai tentando me encontrar Aí Ah lá Deu uma cabeçada na pedra Burrando Aí Ah filha da mãe Aí beleza Eliminou os dois ali Agora pegar esse dinheiro todo aqui Deixar tudo pronto E detalhe né Eu tô lá pegando dinheiro Tô nem aí pra morrer O negócio tá feio E eu tô querendo gastar esse negócio aí Ah Estação do ônibus Ainda bem que a gente veio pra cá Então Esse trem aqui Era uma coisa que a gente tava Precisando por agora Porque tem muita coisa Pra gente comprar Primeiro Vamos conversar com o homem ali Que dá um life a mais pra gente Chega nesse homem aqui Vamos lá Fala comigo Ele Beleza Juntou três Fragmentos Fragmentos Nossa senhora E beleza Eu acho que não tem mais nada Além dos três fragmentos Por enquanto Só tem um ali Então a gente não vai conseguir Progredir e fazer nada Vamos perguntar pra esse cara Que ele tá arrumando Você é persistente Não é? Devo admitir Eu estava duvidando Mas você é teimoso Gosto disso Beleza É o detetive Minha tigela Pra cá tem o que? Estações Ah, ele leva pra outras estações Bacana E finalmente Já tá lendo o livro Não, não quero essa caveira humana Mas pode ser que eu queira depois Eu posso pegar esses dois aqui Mas deixa eu ver Automaticamente vai relocar Em busca de obstáculo Que o usuário ainda não ultrapassou Melhora a saúde do usuário Permitindo que ele aguente mais dano Pequeno dispositivo Que protege as peças de reposição Derrubadas ao morrer Ok Aumenta o cumprimento da espada do usuário Permitindo que atinja inimigos A maior distância Que é interessante Tomada de chip E tomada de chip Vamos pegar uma tomada de chip vermelho Que essa aqui pode ser interessante Esses dois é interessante Varre o mapa é interessante Eu vou pegar esses dois aqui Porque a gente completa mais um upgrade ali Que mais? Cápsula do protetor Melhora a saúde do usuário Permitindo que ele aguente mais danos Pequeno dispositivo Que perde as peças de reposição Derrubadas ao morrer Tomada de chip por enquanto não Pequeno dispositivo Que protege as peças Derrubadas ao morrer Eu acho que isso aqui é mais interessante E isso aqui eu compraria Mas não agora Aquela caveira eu deveria comprar também Aqui Deixa eu fazer isso aqui Esse aqui Vou acrescentar esse Melhora a saúde do usuário Permitindo que alguma coisa Tomada de chip A gente vai botar A espada mais longa não tem Mas tem isso aqui Relação com a lâmpada Gera circuito Eu quero esse aqui É de mais dano Vai dar uma possibilidade De um dano crítico Ele está com uma saúde a mais ali Mas ele Eu acho que o fragmento Ué Eu tinha colocado um fragmento Ah Mas é porque um é do Do chip né Então na verdade Nossa O life aumentou pra caramba Vamos salvar Vamos ficar com essa progressão aí É o que a gente conseguiu por agora Então a gente fez um upgrade aí Então acho que se encerra Uma etapa legal Então é isso E a gente se vê no próximo vídeo Falou E a gente se vê no próximo vídeo E aí